Mas é importante que as pessoas saibam que exercitar a sua mente ao longo da vida é como exercitar os seus músculos. Se você parar de exercitar, a decadência é atrofia. A metáfora é boa. Se você exercitar leitura com desafios mentais, cognitivos, manter a sua mente alerta, por isso que todo mundo diz que o trabalho é muito importante. Não o trabalho obsessivo compulsivo que a gente aprendeu a viver quase como um escravo dele, mas o trabalho que exercita a sua mente, que te dá prazer em, seja o que for, arte, literatura, ele é fundamental. Então você mantém essa janela aberta. Então a qualidade de vida nossa, da civilização, por incrível que pareça, a sensação que a gente tem é que apesar de todos os avanços tecnológicos, tudo que a gente fala demais, a nossa qualidade de vida tem caído. comparado com a qualidade de vida das pessoas que conseguiam se alimentar e viver uma vida média, décadas atrás, porque elas mantinham esse exercício da mente independente de telefone, de computador, elas literalmente engajavam a sua mente, né? Da maneira natural, o que é muito importante. Agradecimentos a sua mente. Agradecimentos a sua mente. Agradecimentos a sua mente. Obrigado.